Ih, tá chamando, tá chamando Eu tô com medo de passar esse trote O programa é teu, você que tá falando Fala você O Matheus vai passar o trote pra ele Porque o Matheus tá substituindo ele Para com isso, para você, eu tô ficando com medo, sério Ih, tá dormindo, tá dormindo Eu tô com medo, sério Ou tá ouvindo o programa Ele vai brigar comigo, véi Já pensou se ele é tenja dando esporro na gente Eu tô com medo, sério Eu tô com muito medo, cara Vai pra caixa postal logo, pelo amor de Deus Ah, liga de novo, vai, liga de novo Não me atende, não Oh baby E aí, será que vai, será que vai? Me atende O número que você tem, não atende Aê, graças a Deus Liga de novo, de novo, de novo Eu ligo de novo ou não ligo? Liga, 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 liga A gente pega as coisas do Zona, a gente vai lá ganhando Eu tô com medo de ligar pro Rogério Ele brigar, achar ruim, assim Ele tá de férias, cara Detalhes Ai, caramba Oi Rogério Oi Bom dia, você tá muito ocupado? Manda Deixa eu te falar, cara Aconteceu um problema aqui na rádio Ah É... Sabe a cozinha ali? Pois é, cara O Caio foi pegar água ali Acabou desbruçando na pia Quebrou aquela pia da cozinha, cara Ah Entendeu? Aí quebrando a pia da cozinha A torneira Começou a sair água ali e tal Aí quase que inundou a cozinha toda Aí a gente quer saber o que que faz A Márcia não tá aqui A Márcia tá passando mal Foi embora E a gente quer saber o que a gente faz, cara Desculpa te ligar Eu sei que você tá viajando Tá de férias, mas... Hã? Não sei Deixa eu pensar aqui Tá vazando água Tá vazando, cara A pia tá lotada de água Tá molhando tudo ali Poxa A gente até parou o programa aqui Deixou eu tocando música aqui E tá lá tentando resolver, entendeu? Caralho O que que é o... A gente tentou a pia da cozinha O Rogério Você tá viajando, né? Tô Deixa eu te falar, cara Eu tô fazendo... Tô falando com você Com a bunda na mão Porque a gente tá ao vivo E tá te zoando O Rogério Lobo É sacanagem, pô É só pra te desejar Uma boas férias Na sacanagem, na zoação A gente tá ao vivo No Interligados, rapaz Agora é o medo de ser demitido Agora é o medo Fala alguma coisa Pelo amor de Deus, Rogério Me demite, não Ai, ele riu pelo menos Pelo menos ele riu Ele tá rindo e pensando Vou mandar esses dois embora Não faz isso, não A Marisa, gente boa A Marisa não vai deixar, não, né, Marisa? Ô, Rogério, é brincadeira Tá tudo bem por aqui Tudo tranquilo Deixa o Rogério falar, meu filho Tô com medo Isso é pegadinha, né, seu filho da unha? Não fala palavrão, não Que você tá ao vivo, hein? Eu tô doado aí Você tá no ar Eu falo que você não há, pô Sacaneando ao vivo Caramba, pô Eu aqui em Paris Eu aqui em Paris, filho E vocês me zoando Cara, você tá com... Brincadeira Ó, eu vou virar de onde rato Você tá em Paris Que chique Eu fui viajar pra Goiás só Você tá em Paris Olha o canto nível Eu não saí nem de nem Paraíba Ô, Rogério, boa viagem pra você E aproveita Tá tudo tranquilo, tá? Fica tranquilo Não quebrou nada, não Ok, meu filho Valeu Amanhã a gente volta Segunda-feira nós vamos aí Valeu, então Até segunda Beijo Valeu Valeu Que medo, velho Que medo Eu acho que eu nunca mais faço isso na minha vida Passar trote pro meu patrão Que caraca Normal, normal E você, quer participar com a gente? 32, 34, 62, 80, 89 E cara, o que eu te falo? Tá vindo uma novidade aí E ó, acabou essa bagaça de trote por hoje Pelo amor de Deus Tô passando mal Tá vindo uma novidade por aí Toda quinta-feira De 8 às 10 horas da noite Por que esse horário? Porque é o horário que não tem criança ouvindo rádio E horário que a gente pode falar mais sacanagem Mais merda do que a gente já faz Pois é Então um dos nossos novos quadros vai ser esse O trote Não vou falar o nome do programa ainda Que é surpresa É surpresa Surpresa Um dos nossos quadros é o trote E você quer passar pra quem quer passar trote? Vai no Instagram Rádio 102 AP Pode ser no meu também Locutor Caio Fonte Isso Ou no do Matheus Ou Matheus Vicente Matheus com TH Vicente com 2 T Isso Manda a sugestão Olha, passa o trote pra essa pessoa aqui Passa na minha mãe Passa o trote pro meu tio Que tá com o muro Ela fica estressada se chamar ela assim Passa pra gente Pra quem você quer que a gente passe o trote Que a gente vai passar o trote Pra te animar Você quer sacanear alguém? Essa é a hora, tá bom?